É teu forte, Deus que atribuiu, nós temos corte Deus que atribuiu, nós temos corte É teu forte Ele vai te prosperar, ele vai te levar Ele vai te prosperar, ele vai te prosperar Mais uma vez, já! Ele vai te prosperar, ele vai te levar Ele vai te prosperar, ele vai te prosperar Lembra da promessa de ver